É época de celebrar a colheita do fruto que dá origem ao principal ponto turístico de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha, o vinho. É tempo de Vindima que representa o início da colheita da uva. Nesta quinta-feira o governador José Ivo Sartori participou da abertura oficial da nona Vindima, que até o ano passado era chamada de Bento em Vindima. Então eu quero agradecer em nome do Rubensulo, em nome de todos os gaúchos, a qualidade do nosso setor primário. Eu acredito que o empenho deste setor é que juntamente com todos os investidores e com todos aqueles que produzem, aqueles que trabalham e aqueles que realizam, eu tenho certeza que nós não alcançaríamos números tão positivos. Até o dia 18 de março serão oferecidas diversas atrações, tanto para os turistas quanto para os moradores de Bento. No encerramento da solenidade aconteceu a tradicional pisa das uvas. Obrigada. 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 O que é isso?